Me diz até o que vestir, com quem andar onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu, não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não vá pensando que eu sou seu, não faça nada por mim. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me diz até o que vestir, com quem andar onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender, que eu faço só pra te agradar. Me diz até o que vestir, com quem andar onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensar que eu sou seu. Não faça assim, não faça assim, não veja nada por mim, não vindo agora por mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo o que quiser, então eu escuto. Tchau, tchau. La 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 la, fala La 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 la, fala Se eu não entender, não vou responder Então eu escuto Eu só vou falar Na hora de falar Então eu escuto Lá, 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 lá Fala Lá, 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 lá Fala Fala Esse corpo Moreno Cheiroso e gostoso Que você tem É um corpo delgado Da cor do pecado Que faz tão bem Esse beijo molhado Escandalizado Que você deu Tem sabor diferente Que a boca da gente Jamais esqueceu E quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Esse corpo de fato Tem cheiro De mato Saudade Tristeza Essa simples beleza Esse corpo moreno Morena Enlouquece Eu nem sei bem porquê Só sinto na vida O que vem de você O que vem de você Ai Amém. Amém. Amém.